Fala galera do canal Games Impedíveis, a série não pode parar, hoje temos Gegrum episódio número 10 E o título é A Chegada de Novos Heróis, e vamos a narração dessa história do anime que está ficando muito, muito, muito interessante Lila, uma nova médica recém formada chega na região da bacia sagrada para ajudar no tratamento dos feridos durante a última tarde que tiveram né pessoal Uma nova classe levantada, que era de alpinistas, cujos participantes seriam capazes de escalar grandes montanhas vizinhas a fim de buscar mais suprimentos Outro inimigo se infiltra perto das rochas nas montanhas e usa o vapor tóxico para tentar induzir alguns a provarem a essência do cigarro Os alpinistas chegam ao topo da montanha e acampam por ali A mão de Deus estava sobre a vida dos alpinistas, porque aquele local era muito perigoso, nem todos conseguiam chegar ali Enquanto isso, o templo é reparado na porta em outras áreas que precisavam ser consertadas Por conta dos problemas que tiveram durante a sua jornada até a bacia sagrada E os construtores ajudaram na restauração desses brechas, desses problemas na estrutura do templo Os alpinistas decidem subir em outra montanha Eles encontram no topo dessa montanha uma casa abandonada Chegando dentro da casa abandonada, encontram diversos corpos executados e amarrados nos aricerces Um homem aprisionado clama por ajuda, socorro, socorro, estou preso Os alpinistas alcançam o local e abrem a cela, libertando o indivíduo Mal sabendo eles que aquilo ali era uma armadilha para atrair eles para um futuro problema Que vocês vão saber nesse episódio Serefo é salvo, mas tem a velocidade das suas pernas impossibilitada por conta do acidente sofrido Durante o último ataque inimigo Estranho chego na região da bacia sagrada sem o povo perceber O inverno finalmente chega à região E os alpinistas ainda não voltaram da sua jornada Deixando Tule e Pepo preocupados Lila descobre uma árvore enorme E também algumas árvores pequenas perto da região E essas árvores tinham frutas vermelhas comestíveis e agradáveis à vista E ela convidou todos a comerem dessas frutas Afim de saciar a fome Porque estavam muito tempo sem se alimentar Os alpinistas levam o indivíduo que foi livre da prisão Naquela casa abandonada Então eles seguem em caminho de volta Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto